Música Antes de participar de ela, eu só disse Música 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 Dentro de mim tem outro ouvir Eu quero poder te tocar, te abraçar e me te ver Enfim Sei que o seu pai parece meio bobo quando fala com você Mas ele vai ser seu herói, vai fazer de tudo pra te proteger E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco Pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz e acalmar o teu choro Te ver dando seus primeiros passos Pra poder te fazer rir da risada de bobeira E cantar até você dormir Joaquim, olha só, choveu o final de semana inteiro E hoje, domingo, abriu o maior salzão azul E eu tinha certeza que você ia vir, cara Estamos aqui te esperando, cheio de amor, entendeu? Não maltrata muito a mamãe não, tá? Papai te ama muito, já te ama muito, 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 bem? Eu vou cantar pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver Enfim E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco Pra poder te segurar Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor Toda canção que eu vou cantar Pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver E aí E aí E aí Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorisolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Achei em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo No fogo O gelo Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre E feliz Céu cheiro e ar Na cor Que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis Difícil Téver E ponte Desenhar No seu quadril Meus lábios Beijão Siglos Feito Sinos Trilho A infância Terço Verso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai Queimar Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que tive e vi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar E repartir Em acolher o que ele tem E traz Em entender O que ele diz No giz Do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio exibe Em cada olhar Em cada olhar Explicação Nenhuma isso requer Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar O que ele tem Sem queimar Eu vou estar sempre rezando, eu vou ir rezando e agradecendo por tanta coisa que tem dentro de hoje. Não se vai trazer ainda mais. E tem uma coisa que eu preciso te dizer que você não vai poder escolher, que é o seu time. Você já vai te caindo, tá? Sim.